Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos. Neste vídeo damos continuidade aos nossos estudos de bancos de dados SQLite com Python. Hoje damos início à criação de um pequeno projeto para a gente poder aplicar os conhecimentos de SQLite e aprender aos poucos como acessar e manipular dados utilizando a biblioteca SQLite 3. O projetinho que a gente vai fazer é um projeto simples, se chama Projeto Floricultura. Aqui eu tenho a descrição de como vai ser esse projeto. A ideia é a seguinte, uma floricultura precisa informatizar suas operações e eles querem um sisteminha, que pode ser feito em qualquer linguagem, a gente vai fazer em Python, para armazenar dados de clientes, guardando informações como RG, nome e sobrenome, telefone, etc. Também cadastrar os produtos que são vendidos nessa floricultura, por exemplo, o tipo do produto, o nome, preço, quantidade em estoque. E além disso, quando o cliente faz uma compra, ela vai ser armazenada, os dados da compra vão ser armazenados, mantendo informações sobre o cliente que fez a compra, data, nota fiscal, código de identificação da transação, como se fosse um código de recibo, quantidade de cada produto adquirido e, obviamente, os produtos que foram comprados. Então, a ideia é modelar esse banquinho, criar com SQLite, usando a biblioteca SQLite 3, e depois criar um pequeno CRUD, uma aplicação para fazer a manipulação desses dados, utilizando Python. A princípio, utilizando scripts e, mais adiante, utilizando e criando uma pequena interface gráfica de acesso. Como o código vai ficar um pouco grande, nesse vídeo eu não vou digitar linha por linha, eu vou apresentar o código e explicar como é que ele funciona. Mas, antes de codificar, a gente tem que entender como é que vai ser a estrutura do banco de dados que vai ser criado e acessado. E eu tenho aqui um pequeno diagrama, entidade e relacionamento do banco de dados. Nós temos três tabelas que serão criadas, três entidades, cliente, produto e a venda em si, que a gente poderia ter chamado de compra, por exemplo. Legal? Na tabela de cliente, a gente vai armazenar os dados do cliente, que estão aqui, conforme foi solicitado no enunciado. Telefone, rua, número, bairro, sobrenome, nome, RG e o ID do cliente, para identificá-lo. Para produto, vai ter um ID do produto, que é a chave primária. Essas bolinhas pretas indicam chave primária. E os outros campos, nome do produto, tipo, preço e quantidade disponível em estoque. E a tabela de vendas, que é uma tabela intermediária entre cliente e produto, vai ter um ID de transação para identificar cada venda, um número de nota fiscal e informações como o ID do cliente, do produto, quantidade e data de compra. Sendo que o ID do produto é uma chave estrangeira que conecta a tabela de venda com a tabela de produto por meio de um relacionamento, que aqui eu chamei de compõe. E o ID do cliente também é uma chave estrangeira que vai conectar a tabela de venda com o cliente por meio de um relacionamento que aqui eu chamei de participa. O nome poderia ter sido um pouco melhor. Se você tiver uma sugestão melhor de nome, deixe aqui nos comentários. Beleza? Então é isso aqui que a gente vai criar usando o SQLite. Não tem muito segredo. Três tabelinhas. Todas elas têm chave primária, só a tabela de venda vai ter chave estrangeira para conectá-la com as demais. E a gente vai, evidentemente, criar o banco de dados também, porque ele não existe ainda. Como é que a gente faz isso para a gente dar início ao nosso sisteminha? O primeiro passo é criar o banco de dados e criar suas respectivas tabelas. A gente começa importando a biblioteca SQLite 3 e eu vou batizá-la aqui com alias de com, com de conexão. Depois eu vou criar algumas strings SQL que eu vou armazenar em variáveis. Eu vou criar, por exemplo, um SQL clientes que vai ser usado para criar a tabela de clientes. Um SQL produtos para criar a tabela de produto. E o SQL vendas para criar a tabela de venda. Eu estou usando aqui uma sintaxe de docstring, como você pode perceber, colocando três aspas simples, aí todo o texto fica meio que comentado, até que você coloque mais três aspas simples para fechar. Isso aqui a gente chama de docstring, mas pode ser usado como uma espécie de comentário dentro de Python. No caso, aqui o que eu quero é criar toda essa string com este formato exato dentro dessa variável SQL clientes. O que a gente tem aqui? A gente tem um create table, básico SQL, if not exists, que é importante porque caso você já tenha criado a tabela e sem querer rodar de novo esse código, ele só vai criar a tabela se ela não existir, senão ele não cria, não sobrescreve a tabela já existente. O nome da tabela vai ser cliente. E aqui os campos que a gente vai ter. ID cliente, RG, nome cliente, sobrenome cliente com underscore, telefone, rua, número e bairro. E seus respectivos tipos de dados. Estou usando varchar para os dados textuais. E só o ID do cliente aqui vai ser integer. Do tipo inteiro vai ser primary key, que é a chave primária. E vai usar a palavra, a palavra chave do SQLite, auto increment, tudo junto. Que é para indicar que esse campo aqui é um campo de numeração automática. Então eu não preciso fornecer o ID do cliente. Ele vai ser gerado automaticamente cada vez que eu incluir um novo cliente na minha tabela. Veja que eu usei varchar também para o RG. Porque no caso aqui eu não vou usar esse RG para fazer nenhum tipo de cálculo. São apenas caracteres que vão discriminar a documentação do cliente. Então eu vou usar como varchar 12 caracteres. Notnull RG, notnull nome cliente, porque é obrigatório ter isso. Na verdade o sobrenome cliente também pode ser notnull. Eu não vou cadastrar o cliente sem o sobrenome. Telefone, rua, número e bairro eu vou deixar sem o notnull, indicando que são campos nuláveis. Ou seja, se eu não tiver essas informações eu ainda consigo cadastrar um cliente. Beleza, isso aqui é uma string que eu vou depois executar no banco de dados para criar a tabela. O mesmo para produtos. Então para minha tabela de produto, eu vou criar o SQL produtos, também uma docstring. Create table if not exists, produto. ID produto vai ser um número inteiro, chave primária, autoincremento também. Como eu não tenho o ID do produto especificado, eu vou deixar o próprio sistema criar para mim a partir de 1. Todos os campos são notnull nessa tabela. Nome, produto, tipo, produto, preço. Veja que não usei esse cedilho aqui. E quantidade em estoque, que no caso vai ser um número small inch, porque a quantidade de estoque a gente pode usar para fazer cálculos. Por exemplo, calcular o preço total de uma compra. Assim como o preço vai ser um tipo decimal. Lembrando que você pode colocar os tipos aqui normalmente, que o SQLite vai fazer a tradução para suas classes de dados internas. A gente vai depois estudar quais são essas classes de dados. Então, não tem problema usar aqui Varchar ou até mesmo não colocar nada. Ele vai interpretar corretamente. Se você tem dúvidas sobre essa sintaxe aqui, eu recomendo que consulte um curso de SQL em si. De MySQL, por exemplo. E se você ficou com dúvidas no diagrama que eu mostrei, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos vídeos de modelagem de dados aqui do canal para entender como é que você chega naquilo a partir de um enunciado, de um problema. Nosso objetivo aqui é criar banco usando SQLite. Para vendas, mesma coisa. Create table if not exists venda. O ID da transação é a chave primária, do tipo inteiro, também autoincremento. Nota fiscal vai ser um número small int, porque vai ser pequenininho, not null. Na verdade, poderia ser também Varchar aqui, se você for usar outros tipos de caracteres na nota fiscal. Isso não é importante para o nosso projeto. O importante é ter esse campo presente. O ID do cliente é inteiro, not null. E esse ID do cliente é a chave estrangeira, que vai ligar essa tabela com a tabela de cliente, por isso tem que ser do mesmo tipo que você criou lá. Data da compra é date time, não se preocupe com o tipo, ele vai ser convertido para o tipo interno do SQLite. O ID produto inteiro é a quantidade, small int. Todo mundo not null, excerto a data da compra. Ah, mas eu gostaria que a data da compra fosse também not null obrigatória a ter. É só você escrever not null, não vai mudar nada para o nosso projeto aqui. Agora, é importante, o que não pode deixar de ter é você estabelecer quem são as chaves estrangeiras, ou seja, com quem essas colunas ID cliente e ID produto estão ligadas, senão você não vai ter o relacionamento e não vai conseguir realizar as consultas mais para frente no sistema. Então, aqui eu estou dizendo que a coluna ID cliente dessa tabela faz referência à coluna ID cliente da tabela de clientes. Fizemos uma ligação entre as duas tabelas, um relacionamento. e idem para ID produto. Então, este ID produto aqui, que é esse aqui embaixo, faz referência à coluna ID produto da tabela de produtos. E assim a gente vai ter as ligações corretas. As tabelas eu estou criando todas com o nome no singular, então aqui eu vou deixar como cliente e produto também, para manter a padronização direitinho, obviamente para que o comando funcione quando a gente executar. Produto, cliente e venda. Beleza, eu tenho três strings com os comandos para criar as tabelas completos dentro de três variáveis. E agora a gente vai executar isso no banco. O banco não existe ainda, na verdade. Eu não tenho esse banco criado ainda. Se a gente olhar aqui na pasta que eu estou usando, olha só, não tem o banco floricultura. O único floricultura que eu tenho é o arquivo de texto, que é o arquivo fonte do Jupyter, que é justamente esse arquivo que eu estou usando. Mas o banco em si não tem, não tem nenhum database file escrito floricultura. Mas já já ele vai aparecer. Então, olha só. Para isso, a gente vai usar esses comandos que você já deve conhecer, deve lembrar do vídeo passado. Aqui eu vou usar uma estrutura Try Except Finally, que é para manipular exceções, porque se algum erro ocorrer durante a criação, eu quero ser capaz de tratar esses erros. Então, no bloco Try, eu vou criar a conexão, chamando com.connect, e vou chamar de conexão esse objeto, e vou passar o nome floricultura.db. Esse vai ser o nome do banco de dados. Depois eu vou criar um cursor, que você já sabe para que serve, para executar os comandos SQL dentro daquele banco. Isso a gente cria chamando a conexão e o método cursor, ou cursor. Na sequência, eu vou executar com cursor.execute os comandos contidos nas variáveis SQL clientes, SQL produtos e SQL vendas, que eu criei anteriormente fora do Try. Executando isso, em tese eu vou ter as tabelas criadas no banco, mas elas não estão persistidas, ou seja, elas não estão gravadas efetivamente no arquivo do banco de dados. Para que isso ocorra, eu preciso fazer um commit. Então, eu chamo conexão.commit aqui dentro do Try, e ele vai comitar esses três executes, ou seja, as três tabelas. Se ocorrer um erro, eu vou capturar com essa exceção. Aqui é uma exceção meio genérica, erro de banco de dados, só para ilustrar. Mas ele vai mostrar que houve um erro no banco de dados, e vai dizer qual é o erro, uma stringzinha. E, finalmente, depois de tudo isso, se a conexão foi estabelecida, ou seja, se isso aqui funcionou, a conexão é fechada. Isso aqui só vai ser executado se a conexão funcionou. Se não funcionou, vai aparecer o erro do accept, e ele não vai tentar fechar a conexão, que geraria outro erro se a conexão não estiver aberta. Certo? Só isso. Então, de posse desse código todo, que eu vou deixar para vocês aí no GitHub, então vai estar o link do GitHub da Boson Treinamentos aqui embaixo, para você pegar o código e não precisar digitar tudo, e é só você brincar com ele à vontade. Então, eu vou executar isso aqui. Vamos lá. Rodando. Beleza, executei o código. Veja que não apareceu nada aqui embaixo, significando que não houve nenhum tipo de erro. Mas a gente vai fazer uma verificação para ver se as tabelas foram efetivamente criadas. Para isso, a gente vai executar este trecho de código menorzinho. Aqui eu estou importando de novo SQLite, porque eu fiz modular, mas na verdade, como eu importei no comecinho do código lá em cima, não precisaria importar de novo. Poderia ser um script só. Mas eu vou usar a estrutura try accept final, para a gente tentar se conectar, criar um cursor e executar uma consulta no banco. A consulta que eu vou executar é essa daqui. Select name from SQLite master. O SQLite master é uma tabela mestra do SQLite que tem informações sobre todas as tabelas dos bancos de dados que você tem criados. E name é uma coluna que tem nessa tabela interna que tem os nomes dessas tabelas. Então, eu vou executar essa instrução e depois eu vou mandar entre mim na tela o resultado do método fetch all. significa traga ou mostre tudo o que foi retornado da consulta. Aqui sem nenhum tratamento. Isso simplesmente vai jogar na tela os dados, se deu certo, e a gente vai saber que as tabelas foram criadas corretamente ou não. Se o próprio bloco try der algum problema, a gente tem uma exceção sendo capturada e no final a gente fecha a conexão. Sempre é importante fechar a conexão quando não estiver usando mais. Então, eu vou executar isso aqui. E ele me retorna isso. Olha que legal. Cliente, produto, venda. Ou seja, ele criou as tabelas que eu pedi. E temos também uma outra tabelinha interna que é o SQLite Sequence, que é usado para justamente fazer aquelas sequências de valores do autoincremento. Tudo bem? Isso é interno do próprio SQLite. Então, as tabelas foram criadas com sucesso. Nosso banco de dados agora existe com as tabelas. Se eu olhar aqui na minha pasta, olha só, floricultura, database file. Foi criado, mintk, ele é grandinho já, com os dados que a gente acabou de utilizar para criar as tabelas. Beleza. Então, essa primeira etapa está feita. O que eu quero fazer ainda nesse vídeo? Eu quero inserir dados nessas tabelas. Para inserir dados, a gente vai usar um bom e velho insertInto SQL. E eu vou usar a mesma estratégia anterior. Eu vou criar uma variável, uma para inserir dados no cliente, outra em produto e outra em venda. E aí eu vou criar os códigos que serão executados posteriormente. Então, insertInto, tabela cliente, listo os campos que vão receber os dados na ordem correta. Na verdade, pode ser em qualquer ordem. Só não vou colocar aqui o campo ID cliente, porque esse é autoincremento. Se você colocar, você vai ter erro na hora de executar. Não faça isso. E os valores? O RG, o nome, sobrenome, telefone, rua, número e o bairro. Então, eu vou colocar apenas três registros para a gente fazer o teste. Tudo mundo entre aspas aqui, porque tudo vai achar. E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Try Accept. Tento estabelecer a conexão com o banco já existente. Se ele existir, conecta. E manda executar o InsereClient, que é o código que está dentro dessa variável. E faça o commit. Sempre que você estiver executando algum código SQL que faz alteração no banco de dados, você precisa executar o commit, o método commit no final, senão a alteração não é persistida, ela não fica gravada no arquivo, fica só na memória. E você vai perder os dados. Tudo bem? Se houver algum erro genérico de banco de dados, vai aparecer o erro. Se não, se esse código aqui em cima deu certo, eu vou pedir para ele verificar os dados cadastrados. Por isso, eu uso a cláusula Else do Try. O Try tem Else no Python. Então, esse Else aqui vai ter um bloco de código que só vai ser executado se o Try funcionou. Se não funcionou, o Else não é executado. Não faz sentido fazer a consulta na tabela de cliente para ver os clientes cadastrados se o cadastro de clientes não funcionou. Aí eu mando ele imprimir todos os dados em um formato meio bruto, mas é só para saber se realmente funcionou. E, finalmente, eu fecho a conexão. Legal? Então, vamos executar isso aqui para inserir dados na tabela de cliente. Rodei. Os dados foram todos inseridos corretamente. Ele traz uma lista de tuplas, sendo que cada tupla é um registro do banco de dados. Inclusive, em banco de dados, em teoria de banco de dados, a gente usa o termo tupla para se referir a um registro. Então, estamos em casa aqui. Vou repetir o mesmo para a tabela de produtos. Então, insert entre o produto, nome, produto, tipo, preço, quantidade de estoque. Também não coloco o id do produto. Legal? E seus respectivos valores. Orquídea é flor. O preço, como é número, então não tem aspas. E a quantidade de estoque, como é número também, que a gente vai usar para fazer cálculos, também não tem aspas. E aí, o mesmo esquema. O mesmo bloco try que eu usei antes, eu vou executar agora, só vou trocar o nome da minha string. Agora ele vai executar o inserir produto. E depois, na hora de consultar para ver se os dados foram cadastrados, é um select tudo from produto. Então, executando, temos lá os produtos cadastrados com sucesso. Finalmente, eu vou colocar dados na tabela de vendas. Então, para isso, eu vou criar minha string de venda. Nota fiscal, id cliente, data de compra, id produto quantidade. O id da transação é automático, então também não coloco. Coloco os dados aqui, os números, a data. A data você vai colocar assim, ano, mês e dia, nessa sequência. Depois, na aplicação, quando a gente for criar as interfaces para o usuário, a gente vai tratar isso aqui melhor, para o formato que o usuário entende. Mas ano, mês e dia, entre aspas. Os tracinhos aqui, eles são opcionais. Você põe se você quiser, vai funcionar do mesmo jeito. Legal? E aí, você faz o try, accept, else, finally, trocando a variável para inserir venda. E o select, para verificar se deu certo, o select tudo from venda. Executa. E aqui estão os dados todos inseridos. Tranquilo? Então, temos o nosso banco de dados agora com todos os registros inseridos. Você pode usar, por exemplo, um SQLite Studio se você quiser fazer essa conferência mais de perto, como eu mostrei no vídeo passado. Mas não é necessário, porque aqui ele já trouxe para a gente a informação cadastrada. Tranquilo? Então, essa foi a primeira etapa do nosso projetinho. criar o banco de dados com suas tabelas e relacionamentos, inserir dados de teste e verificar se os dados foram inseridos corretamente. Na verdade, o mais importante é verificar se os relacionamentos e as tabelas estão funcionando corretamente, por isso eu inseri esses dados de teste. Está tudo ok. O que a gente vai fazer na próxima aula é realizar diversas consultas nesse banco para a gente testar mais a fundo sua funcionalidade, usando, por exemplo, joins, consultas com mais de uma tabela. E depois a gente vai criar rotinas, funções para realizar tarefas e operações variadas no banco, como atualização de registros, exclusão de registros, criar funções para fazer inserção de dados, procedimentos armazenados e tudo mais que a gente puder fazer para criar a nossa interface e depois organizar isso tudo bonitinho num grande script. Tranquilo? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.